Olha só quem resolveu aparecer, né? Eu sei, vocês sabem, todos nós sabemos que esse ano eu não iria fazer vídeo sobre a Black Friday. Afinal, eu deixei muito claro que não faz sentido eu investir na minha conta, afinal já é uma conta completa. Então não tem mais o que eu ficar colocando nela. E aí, né, eu prometi pra mim mesmo que eu não iria colocar um fucking realzinho e vocês mexeram. Mas enfim, o que que rolou então pra eu estar fazendo esse vídeo? Simplesmente o meu amigo multimilionário, que é cantor, resolveu fazer a boa pra nós. Antes de tudo, sigam o menininho lá no Instagram, tá? Assistam o conteúdo dele, vocês vão ver que ele dá pra um bom cantor. E dá muito. Sem mais delongas, né, enrolação, vamos ver o mais do mesmo, né? Todo ano, é a mesma coisa todo ano, mas todo ano, vocês ainda tem dúvida? Todo ano vocês enchem o saco pra isso daqui? Sendo que é a mesma coisa todo ano. Mas enfim, né? Vamos lá ao que vocês querem ver. Black Friday! Aqui de cara... Ai, já tem, tem no carrinho. Tem, tem. Calma, não vai chegar lá. Eu coloquei ali, mas já chega lá. Presença premiada, 25% de bônus e cartela, né? Presença premiada. O que que é isso? Você tem que jogar 6 dias consecutivos aí, né? Pelo menos uma partida. Ou seja, se você, por exemplo, entrar numa rank zumbi, ficar morrendo pro zumbi, terminar a partida, bom, já contou. Dica aí pra você que não quer jogar, né? Uma partida. Que você vai ganhar alguns itens, né? Distintivo, kit ali, blá blá blá. Mas enfim, no final você vai ganhar uma fucking anaconda. É. A premiação é uma anaconda. Afinal, os grandes GMs do jogo reconhecem muito, né? Com a unidade que ainda joga o jogo. E com certeza, 100% de vocês que estão vendo esse vídeo, é até mesmo um hero, porque não gostaria de ter uma anaconda na conta. Outra coisa que chegou também, né? Que é mais ou menos... Cartela, mané. Aí tá aqui os sprayzinhos da cartela. Quando eu vi isso daqui, a primeira vez, afinal não é a primeira vez que eu estou vendo, porque antes de começar a gravar esse vídeo, eu dei um pente fino rapidão aqui no site. Eu pensei, cara, eu acho que eles estavam numa fucking reunião, e aí eu acho que o filho de alguém simplesmente chegou e deu essas frases aqui pra eles colocarem nos spray. Que sério, parece que foi uma criança de 12 anos que simplesmente bolou essa ideia aqui. Crossfire. É, na cabeça deles eu acho que só tem criança que joga esse jogo pra... E aí, Crossfire, né? Mas vamos lá. Black Friday, som. Aí logo de cara já vemos aqui moedas do MN. Aí você clica em detalhes e eles vão te falar. Pacote com 100 moedas de cada. Roleta VIP, X e Mix. Só que é isso pra vocês falarem. Cara, eu vou comprar moeda de roleta que nem tá no jogo. É, correção tá, pessoal? Sobre as moedinhas que tá lá. Sim, eles trouxeram aqui as roletas. Então, tem o kit aqui da Sheitec, né? Que muita gente fica perguntando. Aí tem essas armas horrorosas aqui. Tem esse pacote, se ele é tipo VIP, anjo e demônio. Que... anjo e demônio. E aqui a roleta, né? A roleta Mix aqui. Pra quem não sabe, essa cyborg aqui, ela tem o recuo modificado, tá? Então ela tem o recuo menor, tá bom? Então, sei lá. Vai valer a pena. Se não vai, testem aí. E a nós. E aqui, né? Começando. Sete de armas VIPs, né? Blá, blá, blá. Blu, blu, blu. Vocês não são analfabetos. Muito menos paraplésio. Muito menos cego. Vocês estão vendo. Eu não vou falar o que é cada kit. Cop, kit granada, etc. Ai, pochinho. O que que eu pego? Poxinho. Ai, mané. Sabe o que você faz? Abre o baldo da tua conta, infeliz. Você abre o baldo da tua conta. Tu vê o que que tá faltando. Aí você vem e você pega, mané. Não me pergunta sobre o que você tem que comprar. Se a conta é sua, filho. Você tem que saber o que você tem que comprar, meu filho. Eu adicionei dois pacotes de kit granada. Inclusive o besta noturna. Por quê? Porque eu sou tarado nesse kit, mané. Foda-se. Eu acho ele o mais bonito que tem. O mais brabo que tem. E o efeito da Smuky também. Pra mim é o mais brabo que tem. Outra coisa que eu poderia adicionar é essa cu. Essa cu. Essa crise aqui. Acho ela estilosa, maneira. Não tenho na conta. Ai, mas você disse que a conta é completa. Vai pro caralho, Menzo. Vai pro caralho, meu. Armas VIPs, né. Tudo mundo já sabe. Ai, tá baixando rápido. Irmão, abre o site aí. Olha você, cara. Nem enche o meu saco. Aí tem caixas, né. Caixas, mais caixas. Mais do mesmo. Aqui tem várias VIPs. E aqui tem variações das VIPs. Ô, meu Deus. Por que não? Não é mesmo? Obviamente que vocês vão querer roletar. Aí eu chego aqui. Tem essa caixa. Super Jade. Aí eu penso, mano. Aqui já começa, né. A cagada. Porque quem faz, né. Quem lança os itens aqui da Black. Provavelmente não conhece o jogo. Não sabe o que tem no jogo. Porque pra vocês, jovem gafanhoto, que não sabe. Essa mesma caixa. Ela tem aqui de grátis. É, de grátis é a foda. Mas enfim. Aqui no EP. Ela tem aqui no EP. Caixa Jade. As duas. Ai, Ponchim, mas que abessa. O que é isso? Da onde você tirou essa loja que eu não conheço? Filho de Deus. Abra o passe de soldado. Complete ele. Você vai ganhar EP. Aí você vem aqui em Safe Shop. Clica. Vai abrir essa loja. Você filtra por EP. E bum. Vai ter todas essas caixinhas aqui pra você comprar. Roletar. Ser feliz, né. Agora vamos voltar. Vamos voltar aqui, né. Bem maneiro. Bem legal, né. Essa caixa aqui, mano. Se fosse pra gastar, velho, eu tacaria nessa caixa só por causa do canivete, cara. Nada mais que isso. Porque ele tem uma animação muito legal e eu sou tarado em faca do jogo. Aí eu me deparo também com outra coisa. Caixa Unicórnio. Aí você novamente vem aqui no Safe Shop e adivinha o que que tem também? A caixa Unicórnio. Beleza, beleza. Aí você continua descendo mais um pouquinho. E olha o que que você tem pra caixa rosa na gestade. Olha só o que que tem aqui também. Caixa rosa na gestade. Assim, eu não duvido que vai ter burrinho, né. Que vai tá comprando essas caixas aqui por EP. Sabendo que dá pra pegar por EP. Que é gratuito. Mas enfim, cada um, cada um. O problema de vocês, fé, mano. Aí tem as bonecas. Ai, pochinho, que boneca eu pego? O que eu não sei? O que faz? Cara, clica em detalhe, malandro. E lê o que cada uma faz. Aí você lê o que cada uma faz. Aí você é um interessante, né. Aí você vai saber qual que você pega, mano. Não me enche o saco. Boneca aí, toda velha. Quer comprar, compra. Não quer, vai pro caralho. E aí chegamos na parte dos itens, mano. Pra você que não tem bolsa permanente. Obviamente você compra essa merda aqui. Porque tem muito desconto. Colheia de capacete. Vale a pena pegar, pochinho. Cara, tem de cupom. Ah, mas é só sete dias, pochinho. Beleza. Faz evento do jogo. Faz o passe do jogo. Que no passe também dá colheia de capacete aí. Trinta dias. Totalmente gratuito. Você não precisa comprar o passe de zp. Pra pegar o de trinta dias lá. Mas enfim. O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Tá bom, linda? Aí vai ter lente invisível aqui. Óculos Elite. Por exemplo. Óculos Elite, pra quem não sabe. Pra quem não joga o jogo, né. O Óculos Elite, ele é um combo do anti-flash e do anti-fumaça. Tudo junto. Ou seja. Esses dois efeitos é só nele. Por exemplo. Na minha conta, só tem ele. Então eu uso ele. Porque é mais prático e tal. E como é que os dois. Mas enfim. Caso você, por exemplo. Ah, eu já tenho lente na minha conta. Então vale a pena o teu óculos? Aí você só compra a porra do óculos aqui. Que vai sair mais barato, né. Criatura divina de Deus nos nossos corações. Descendo aqui temos a C4. A única C4 que presta no jogo é a Azul. Que era de recompensa de ranqueada. E cara, eu sinto muito falta dela. Porque ela é a única C4. A única skin de C4 que realmente tem algo de útil. Basicamente ela te dá mais porcentagem de chance de nascer com a C4. Ai, pochinha. Mas qual a vantagem nisso? A vantagem nisso que você nascer no C4. Quando você dominar a porra do bombe. Você vai estar com a C4. Não vai ter nascido com um enzozinho que cai no teu time. Andando, mirando pro chão. Que vai estar lá do outro do mapa. E daí ele vai morrer com a C4. E vai falar. Ai, maus. Eu não vi que estava com a C4. Ai, evita o estresse. Tá ligado? Então eu acho que eles deveriam ter botado a Azul aqui. Aí desse ano tem ticket. Nossa, pochinha. Lashuat. Enfia no seu rabo a Lashuat, mané. Não vou falar porque você não deve mais jogar na Lashuat. Que pelo amor de Deus. Ai, pleno 2024 você ainda não sabe, filho. Se vira. Descubra sozinho porque que a Lashuat não presta. Agora vamos lá. O que que eu botei no meu carrinho, mano? Então eu botei a Cris aqui. Porque eu acho uma faca maneira. Eu botei mais uma copinha de titânio. Trouxe que de granada. E ainda sobrou. ZPzinho aqui. O que que eu vou fazer com ele? Provavelmente eu vou usar 28k pra comprar o passe. E lembra que eu tinha falado que o pai é taradinho. Numa certa caixinha que tem a faca. Pois bem, né? Vocês pediram conteúdo. Então eu sou obrigado a dar conteúdo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter que roletar nesse vídeo aqui, né? Então essa daqui vai ser minha compra, né? Confirmei a compra. Não tem mais volta. Ai, meu. Inclusive, né? Nós ganha bagulho na cartela, mané. Ah, é verdade, né? Tem essa brincadeirinha aqui, né? Que você vai completando. Então eu ganhei essa Sheetec velha. Uma QB Zysons. Uma boneca velha. Um machado velho. E cinco tickets caixa grátis. Show de bola, né? Recebi isso aqui por completar 50%. E agora tem cashback dourado. Que merda é essa aqui, meu Deus do céu. O jogo faz você gastar pra liberar as coisas. Compre na Razer Gold. Vai comprar na Razer Gold e o caralho. O que que você vai fazer? Você vai entrar agora na descrição. O portal dos créditos. Por quê? Porque é a loja que vende os EP mais barato do Crossfire, meu querido. E utilizando meu cupom, você dá uma moral aqui pro canal. Então não esquece essa descrição aí, se você ainda não colocou os EP pra essa Black. Usa o meu cupom lá, fortalece, porque o pai tá falido. Tá porra, malandré. Que 141 número. Vai. Vai. Caralho, não vou pegar um spray. Foda-se, né? Eu já esperava por isso. Um spray? Me dá um... Opa! Bola... Aí é foda, né? Porra, um spray é do caralho. Opa, ganhei mais um aqui. Chora, mano. Esse spray aqui do QA, mano. Me dá ou perdeu o playboy, vai? Holy shit, motherfucker, I'm doing it, bitch. Ok, ok. Já ganhamos quatro sprayzinhos. Vem mais um aqui. Vem mais outro. Ai, só pra rir. Tá bom, não vem mais. Beleza, saímos aqui com cinco sprays. Vamos comprar o passe aqui já, né? Comprar o passe aqui, 28k. Sobrou 6 mil ZP. O que eu vou fazer? Eu vou comprar logo um trocanique, mané. Só pra rir. Pô, vambora aí. Um trocaniquezinho aqui, ó. Show de bola. Esse resto aqui, foda-se. Enfim, tá aqui a nova copy. Minha faca Nelson. Deixa eu filtrar aqui por mais recente, né? Então tá aqui. É... Essas armas feias aqui que eu recebi, né? Ah, é. Temos o trocanique, né? Nome. Nome. Por que que eu comprei um trocanique? Só pra fazer isso aqui, mané. Foi só pra isso mesmo. 24k. Meu Deus, velho. Era uma caixa? Uma unidade de caixa? Jesus, Maria e José. Eu só quero a... Eu só queria a faca, né? Não, já roda aqui, já roda aqui. É, não. Mas, enfim, mané. Não poderia de deixar de amostrar aqui pra vocês, né? A... A lindeza. Que é... Nossa. Olha, deu até alergia, mané. Até espirrando. Cruz credo. Que arma feia. E aí tem um machado. Que parece teu pai, por sinal. E essa aqui, a QBZ. Por que ela não tá tão, tão feia? Olha lá, o bonequinho tem a animação, tudo. Caindo, dá pica. O bonequinho tá ali, né? Ah, não sei. Ai, caiu da pica, subi na pica. É isso. Então é isso, né, mané. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero não ter tirado dúvida nenhuma. Não esquece de seguir nosso querido cantor lá no Instagram. Que é ele que patrocinou esse vídeo de hoje. Sem ele, esse vídeo não estaria acontecendo. É isso. Põe-no nessa. Valeu, falou e até mais. E é o leão, com precisão e força, domina a missão. Pauzinho, o mestre do jogo. Com a C-Bog, ele é fogo. Nos mapas, ele é implacável.